E eu vou chorar e beber Me levar a mulherada lá pro meu apê Quem vai pro APT? APT! Hoje tem barra na roda do movimento Tá no meu apartamento Tem que esquecer se vai ser bom demais É desse jeito, abastece a geladeira É lotada de cerveja, Natanzinho E o povo vem balançar, não tem hora nem lugar É Natanzinho, Alex E eu vou chorar e beber Vou colocar um arpa Me levar a mulherada lá pro meu apê Só pra gente tirar, jogar, 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 jogar E depois... E depois... E depois... E depois... Quem gostou não gritiu aí, Petrolina Valeu, Petrolina Fique com Deus Até a próxima Um ótimo São João a cada um de vocês Puxando o Natanzinho no coração Valeu, valeu, valeu Dá um gritinho pro Natanzinho Valeu, valeu Ureateeee Ureateee Tchau, tchau.